Eu tentei Achar alguma coisa pra lhe impressionar Mas infelizmente não consegui achar Pois tudo que eu tinha eram coisas efêmeras E lembrei Que era muito ilustre Quem me visitava O dono do mundo em minha rua estava Falando comigo mesmo eu sendo tão pequena Daí lembrei De um vaso de alabastro Que eu tinha guardado E dentro dele uma porção De puro nardo Era tudo de mais precioso que eu tinha Pra lhe ofertar Daí quebrei Sem ter medo de quem iria me ignorar E nos pés de um Senhor Comecei a derramar Este foi o jeito que eu descobri Pra lhe adorar Deixa eu adorá-lo do meu jeito Deixa eu adorar Na simplicidade da minha voz Deixa eu adorar Deixa eu adorar Não me ignore se eu quebrar Meu vaso aqui E o nardo por eu derramar Este foi o jeito que eu descobri Pra lhe adorar Meu vaso aqui Música Música ... Música Com as minhas mãos, a minha vida, a minha voz Vou-lhe adorar Assentado ou em pé chorando ou sorrindo Vou-lhe adorar Grande és tu, Senhor, em todas as nações Aleluia Aleluia É pouco, mas tudo que eu tenho é adoração É pouco, mas tudo que eu tenho é adoração É adoração Amém 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 Obrigado.